Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e agora nesse vídeo aqui eu vou falar pra você sobre quem nunca estudou e toca melhor do que quem estudou Bom, antes de começar, não se esquece, se inscreve no canal deixa seu like no vídeo, comenta lá embaixo depois no final do vídeo sobre o assunto, tá bom? E siga os canais que eu estou te pedindo aí, uma força aí no nosso canal lá, o Estação 4 Strings está tudo aí embaixo e também o canal do meu filho Guilherme Sander, tem 8 anos e toca violino, ele posta lá os vídeos dele tocando, tá bom? Inclusive ele vai participar agora do concurso que vai ter de violino lá em Porto Alegre, tá bom? Então clica lá pra você seguir ele aí e acompanhar esse trabalho que ele vem fazendo Bom, Ricardo, me perguntaram isso, falaram assim Ricardo, e o pessoal que toca, eu falei sobre música profissional e tal, músico amador E aí me falaram assim, mas e o cara que nunca estudou e às vezes toca melhor do que o cara que estudou? Bom, tem? Tem? Claro que tem, eu já vi Mas são muitos, muito pouquinho, muito pouquinho, tá bom? A proporção disso é muito pequena, tá? É muita gente que estudou e toca bem pra um ou outro que não estudou e acaba tocando bem, certo? Como que é isso, Ricardo? Não sei te dizer, às vezes o cara tem um talento já, tem alguma coisa, não sei Ou às vezes ele não estudou com ninguém, mas intuitivamente ele foi fazendo as coisas certas Na hora certa, da maneira correta, né? E se esforçou de alguma maneira e ele chegou lá, tá bom? Mas sempre é muito difícil, tá bom? O que a gente precisa é sempre de ter a informação correta Uma boa informação, um bom ensinamento, uma boa explicação E também do outro lado a gente tem que ter a dedicação, a disciplina, o foco, o objetivo A gente tem que ter meta pra alcançar Ah, vou fazer isso daqui, eu quero chegar aqui, eu quero tocar esse concerto, eu quero tocar essa peça, né? E aí você vai correndo atrás daquilo, e aí você vai melhorando e vai evoluindo E às vezes a pessoa tem toda essa outra parte, às vezes ela não tem nenhum professor ensinando ela E hoje com o YouTube, tantas dicas, já falei isso em outro vídeo Tantas dicas, tantos ensinamentos gratuitos Às vezes se a pessoa tem muita disciplina, tem muita vontade de tocar Às vezes ela consegue chegar sim em um nível que a gente não espera que ela chegue Sem um professor, tá? Mas isso não é uma regra, tá bom? Não adianta você ficar aí esperando Ah, tá, vou ficar então só assistindo vídeo do YouTube aqui, gratuito E vou... não, vai, corre atrás, vai atrás de um professor, né? Que com certeza você vai acelerar esse processo de aprendizagem Esse seu processo pra ter sucesso nos seus estudos, ok? Então, existe? Existe sim Mas isso não é uma regra, tá? E a proporção é muito pequena É muito mais fácil você conseguir chegar lá e tocar bem Estudando com algum professor bom, né? E se dedicando, esse é o principal também É uma balança, tem que estar tudo equilibrado, certo? Porque senão, não adianta você ter o melhor professor do mundo, né? De um lado, mas do outro você não estuda nada Você não se aplica, você não faz o que o professor fala Você não vai evoluir, tá bom? Então, se você gostou, deixa o seu like Comenta aqui embaixo se você estuda com alguém Se você conhece alguém assim, né? E às vezes, cuidado Porque tem gente que acha que tá tocando muito bem Que não precisa de professor, que não precisa... E na verdade tá tocando muito mal Então, cuidado, tá bom? Deixe seu like, seu comentário Se inscreve no canal Obrigado, até o próximo vídeo